Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like Bom pessoal, o vídeo relâmpago está apenas demonstrando para vocês os preços, estou no meio do trampo, então vai ter algum barulhinho ou outro Vamos se perdoar aí o Giga e se esforçando para tentar ajudar vocês e o canal Cara, eu estou aqui na Kabum e estou observando algumas promoções Por exemplo, esse SSD Crucial BX500 é o melhor SSD do mercado, o Peparaio Radio já fez um comparativo de SSDs E o Crucial BX500 se saiu o melhor SSD de baixo custo do mercado Essa versão aqui de 120 GB, 540 MB de leitura por 500 de gravação, ela está saindo hoje na Kabum por R$ 178,90 É um preço ok, eu não vou dizer que é um preço bom, mas também não é um preço ruim não Agora tem esse aqui, o Lexar NS100 também de 128 GB e ele está por R$ 149,90 Então assim, quem quiser preço, esse SSD aqui também tem uma leitura de 520 MB, R$ 149,90 HD S-Gate Barracuda de 1 TB, 7200 RPM, para mim o HD S-Gate é a melhor marca que tem, o Barracuda é o melhor para mim R$ 309,90 é um preço ok, não é um preço muito bom Mas quem quiser investir em espaço, é uma boa cara, não é uma coisa ruim não Um PC de baixo custo aí está valendo Placa de vídeo, a única placa de vídeo que está compensando hoje, o que eu traço para vocês RX 580 de 8 GB da Safari, Safari né Safari Pulse né, é uma marca top né, a linha Pulse da Safari é top mesmo Está aí R$ 1250,00 a vista, é um preço muito bom cara Nessa crise, o dólar só aumentando, a gente não sabe o que vai acontecer com esse país Felizmente cara, ser brasileiro é isso aí cara, é fácil não, é foda R$ 1250,00 você vê aí cara, GTX R$ 1050,00 por esse preço, RX 570 por esse preço Então assim, R$ 1250,00 ou R$ 580,00 de 8 GB, vale a pena Eu só não vou comprar porque eu estou apertado cara Porque eu estou com PC aqui com APU, eu comprando essa placa aqui, seria boa para o canal para trazer teste para vocês Eu só não vou comprar porque eu estou apertado, mas assim, vale a pena cara Para quem está montando um PC e ir até uns R$ 3.000,00, R$ 3.500,00 é uma boa pedida De vez em quando também aqui na Kabum surge aí para a gente uma R$ 1660,00 na promoção Já vi por R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, mas na data de hoje essa R$ 580,00 de 8 GB é a melhor pedida E já respondendo a alguns comentários que vão rolar aí Essa placa ainda compensa? Compensa, né, mas é uma placa antiga de 2017, 2018 Então a tendência é que ela, nos próximos dois anos, ela comece a chorar Então você já tem que comprar a ciente que ela vai durar de um a dois anos rodando tudo em 60 quadros, 1080p Ela já começa a se tornar uma placa obsoleta daqui para frente Mas, quando você pega as placas atuais, a realidade e o preço do Brasil compensa Até uns dois anos, então você já tem que ter essa maldade em mente, entendeu? Processador, o processador que compensa hoje aqui na Kabum é o R$ 1.600,00 O Ryzen 5 R$ 1.600,00 Eu comprei, excelente processador, é a mesma coisa do R$ 2.600,00, só mudou o nome E tem um clock um pouquinho menor que o R$ 2.600,00, é a mesma porcaria, cara É a mesma merda É um processador muito bom Eu gostei muito do processador Ele está R$ 699,00, ele já teve a R$ 629,00, tá? Esse é um preço ok, não seria um preço muito bom, ele já teve mais barato Mas, não tem nada, nada tão barato na data desse vídeo que compense, que vale a pena A não ser o R$ 1.600,00 nesse preço Então, eu estou indicando para vocês Até esse valor aqui eu acho que vale a pena Acima disso não vale, tá? Então, já fica a dica E também, hoje eu estou de Intel, rapaz Eu parei de ser a MD-bista, né? Eu parei de ficar simplesmente passando pano para a MD Agora eu estou traindo a MD Agora a gente vai de Intel i5-9400F Cara, esse processador, cara, ele é excelente, cara Ele é uma máquina Você é louco, filho Esse processador, para você ter uma ideia, ele bate em frente com o R$ 3.600,00 até hoje Ele perde em muitas coisas com o R$ 3.600,00, mas ele chega a ganhar em algumas É um excelente processador, é um 6-core, um 6-barra-6, R$ 1.039,00 Vale a pena, Guiga? Lógico, cara, o R$ 3.600,00 dá R$ 1.500,00, R$ 1.300,00 para cima, velho Se eu fosse hoje e comprou um R$ 3.600,00 e eu viesse um R$ 9.400,00 nesse preço Eu pegava um R$ 9.400,00 Entendeu? É uma coisa insana, cara Preço aqui no Brasil dá uma coisa absurda R$ 1.040,00, um 6-core igual a R$ 9.400,00, ainda vale a pena E esse processador ainda vai rodar há muito tempo Porque ele é muito forte Ele ainda vai aguentar em uns 2, 3 anos Sem nenhum problema, assim, topo de linha É um processador muito bom A diferença para o R$ 10.400,00 é o Multithread É a mesma porcaria, tanto é que é o mesmo clock Então é só o SMT ativado no R$ 10.400 Só que o R$ 10.400,00 em promoções ele está R$ 1.200,00, R$ 1.250,00 E o problema no R$ 10.400,00 é mais a placa-mãe Que está muito cara, né? Para a linha... A 11ª geração os caras estão enfiando a faca mesmo, velho Sem dó, sem piedade Bom, memória Está foda Mas aqui, na Kabu ainda você consegue um Dual de R$ 16.000,00 Por R$ 5.69,00 R$ 2.600,00, R$ 2.600,00 R$ 2.600,00, R$ 2.600,00, R$ 1.600,00 Ah, esse preço é bom? Não, cara, não é bom Eles fizeram a promoção esse mês mesmo, no início do mês Por R$ 500,00 Mas até esse valor ainda é razoável você pagar numa memória Acima disso aqui já não compensa E você tem também aqui Essa memória me chamou a atenção Eu até pensei em comprar Mas eu estou apertado, cara, não vai dar Que é um Dual de R$ 16.000,00 também Só que R$ 3.200,00 MHz, né, cara? Um Dual de R$ 16.000,00 com R$ 3.200,00 Se eu vier colocar isso aqui para R$ 3.600,00 Fica show, hein? Está vendo? R$ 649,00 Quer dizer, uma diferença de menos de R$ 100,00 Daquele Dual ali R$ 2.666,00 Foda, né, cara? Cara, eu estava doido para comprar isso Imagina eu colocando aqui a R$ 3.600,00 Nossa Memória boa, cara Agora a placa-mãe, cara, está compensando mais agora Na Terabyte Interessante essa foto aí da Colfo Que a Terabyte fechou uma parceria grande com a Colfo A Colfo é uma empresa chinesa Que é muito forte na China É como se fosse uma Asus na China da vida Ela é muito forte na China mesmo É uma marca tipo top de linha na China É de hardware, né? Ela tem componentes muito bons Igual essa placa aí que está aí na foto para vocês Uma placa top, né? E a Colfo fechou com a Terabyte Dois anos de garantia direto com a Terabyte Então se você comprou uma placa dessa Uma merda dessa dá problema É... Você vai resolver a garantia direto com a Terabyte Não é com a empresa chinesa Então isso já dá uma certa segurança Para a gente estar recomendando para vocês Cara, eu achei isso show, tá? E está aí para vocês uma B450 da Colfo R$ 489,00, cara E eu compraria essa placa correndo, filho Se eu não tivesse comprado a minha Ouros, cara Dá até uma dor no coração quando eu vi isso Eu compraria essa merda, com certeza Com certeza eu compraria essa porcaria Ela tem um dissipador no VRM Quando eu estou aproximando para vocês Ele é um dissipador Lero, Lero Mas tem, velho Não é um dissipador É um dissipador só nos MOSFETs, né? Cara, foda, né? Só no... Mas tem, cara Pelo menos tem, né? Mas é uma placa básica A gente vê que é uma B450 básica, velho Pelo preço, você é louco R$ 489,00 Você está comprando nem A320 nesse preço hoje Então, assim Vale super a pena E a AMD já prometeu, cara Suporte a geração Ryzen 4000 Para o chip B450 Então, assim Mega vale a pena uma merda dessa, cara Fica aí a recomendação É... Uma outra placa também aqui, cara Para você casar com o seu 9400F Que eu acabei de recomendar nesse vídeo O inscrito já me pediu essa porcaria É a B365M Que nada mais é que a B350 da Intel Entendeu? A B350 da Intel Só que a Intel, cara Ela é tão foda Que você não consegue fazer overclock Nem nessa placa Por que que tem, cara? Então H311 B365 Pra que que tem essa merda? Se você não pode fazer overclock Qual que é a diferença dessas placas? Porque eu não frago muito de Intel Mas é bizarro, cara Pra que que você pega uma placa de entrada Uma intermediária Se... É mesmo a merda, cara Você não pode fazer nada na placa, cara A Intel faz umas coisas assim, cara Que é insano, cara É insano Não tem lógica os negócios que os caras fazem, cara Não tem lógica, cara Sei lá, cara É muito bizarro É muito bizarro Bom, essa merda Deu a saída R$479,00 Tá vendo? É um preço muito bom É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Das promoções que o Giga apurou pra vocês, tá? Pra você casar com o 9400F Tá aí a plaquinha pra vocês aí Pra você ver O 9400F Né? Com essa placa aqui Fica o que, cara? Fica um preço de um R$3.600 R$1.040,00 Com mais R$480,00 Né? Então vocês observam que realmente, cara O preço do R$3.600,00 Hoje tá insano, né? Você com R$1.500,00 Você tem uma placa mãe Ok Intermediária Mais o 9400F Que faz a mesma coisa do R$3.600 Por R$1.500,00 Pila Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de vocês sempre Tudo de bom E até a próxima, pessoal Valeu